Na tela inicial do aplicativo Nice Pro, clique em Sensores e depois em Adicionar Sensor e siga os passos da tela. Estamos preparando a central para cadastrar o sensor. Ative o sensor para ser configurado, separando e juntando o ímã. Agora dê um nome e associe uma zona ao sensor. Clique em Finalizar e o sensor estará configurado com sucesso. Clique em Finalizar e o sensor estará configurado com sucesso.